. . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tá achando que é. A gente tá achando que é assim mesmo. Né, cara? Com certeza. O problema tá mal. O problema é assim mesmo. Tá aí, tá aí? Eu tô vendo uma vez, um vez, é uma vez. Eu tô fazendo uma vez. Eu tô esperando. Devia puxar a barra mais pra mim. É, é. Mas tá trabalhando muito bem. Muita graça já veio. É a visãohof, meu irmão? Vai poupa aí. Vai poupa aí, velho! É, vôo do... Só huis nada. Obrigado. 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 Obrigado.